o que carro de idiota é isso aí? injeta igual o teu é igual o meu não o meu é carro foda isso aí é uma porcaria mas tá de boa carro lixo do caralho só viu comprando carro todo mundo até uma frota né falou que o carro era de taxista que não sei o que eu comprei essa bomba aí não é carro de taxista né essa bomba aí bomba cadê seu carro você tem carro eu tenho carro então cadê leva seu carro lá então vai lá leva lá pode crer pode crer lá na mecânica a gente vai lá trocar a roda do carro vai lá pode crer demorou então vai lá o carro dele na porrada você vai ver o que 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 é seu carro tem nitro meu carro tem nitro sempre teve deixa eu ver ele então porque ele vai vai tenta pegar aí vai pega nossa que nitrão pega nunca pega nunca lá nunca pega chega nem perto chega nem perto ah não carro carro tá dando de ré carro de lixo velho caralho guys começou mais um vídeo escreve no canal ativa o sininho quarta-feira aí mano vamos lá mano tem umas rodas novas umas calotas a gente vai pegar lá vir isso aí agora velho que que é meu fuso é o melhor que os dois carros três dois juntos é assim é assim vai nunca chega perto então eu tenho 10 mil ou 50 milhões 10 mil vai 10 mil 10 mil por que que você não vale 50 milhões eu não tenho 10 mil não hoje está doido tem não mas você não vai ganhar sabe que vai que perder sabe que vai ganhar uma aposta vai que você ganha né pô é tio se você perder você morre pô é mesmo ah velho impossível aquele mecânico vazou daqui mano a gente viu um mecânico lá na praça velho agora ele passou de 20 sentido pra favela ah sai de sacanagem mano o cara foi pra ir pra favela ele subiu a roda da favela tá aqui na favela pô manda ele vazar daí mano fala que tem cliente na coisa dele aqui parece que é burro deixa a porra da mecânica vazia velho deixa aqui a carrinha aqui de boa a trouxa ali tá achando que tá ligado pô velho não é possível não esse fuso toda vez que eu tiro mano joga essa bosta fora foi que esse caso é lixo velho mano toda vez que eu tiro da garagem bicho tá sem gasolina nossa porcaria dá um bicudão pra quebrar o vidro velho é pra não andar já é um já é uma previsão do futuro carro lixo velho deixa eu ver o seu por dentro por dentro é um carro porra tem volante aí o mecânico tá indo ai pô tá vindo aqui demorou esperar daqui cara deixa aquele like que você vir no canal seu trouxão deixa like ai mano tá com o dedo doendo ou seu dedo cansado deixa o like ai tio se inscreve lá e me segue no instagram ai velho segue no instagram que a gente tá lá botando os baratos do dia deixa eu tirar uma foto de meu carro lindo aqui com ele mas que que você vai tirar foto vai estragar ai a parada velho espera o cara chegar ai você vai quebrar a câmera o drone não demorou então ixi chegou uns caras aqui a gente vai ser passado hein chegou uns caras aqui a gente vai ser passado cuidado ai mano a gente vai ser passado aqui tio chegou uns caras aqui tio chegou uns caras aqui tio os caras sinistros chega ai vai lá tá atropelando um outro lado iiii carai iiii o cara já caiu já saiu da barada ali já de boa mano vem vem que é trouxa vem que é trouxa ixi a gente já morreu cadê 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 ehhh iiii ele já passou neve iiiiiia iiiiiiiho iiiii ha ahah o cara aScara achou que a take e tinha mecânico olha o Lamborghini chegando ai quer só ver o Lamborghini aqui tem mecânico nih Ta atento ta atento mano deixa que ele vai chegar ai deixa eu ver se é ele ai chegando ai não sei não voilà não da pra ver tem que saber que entra uns caras ai mas o cara não ta ai vai ter Seattle cara o calo cara a gente trabalha mas não vem mano Aê mecânico, mexe ali pra nós ali mecânico Não, 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 vai por ordem aí doutor, o amarelo chegou primeiro Amarelo chegou primeiro aí doutor Isso aí, isso aí doutor, isso aí Doutor, é o seguinte, quer saber se você tá dando as rodinhas novas aí, é verdade? Chegou, você tem as rodinhas novas aí, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aí Você vai querer fazer o que aí no carro aí doutor? Então, botar as rodinhas novas aí Deixa eu dar uma olhadinha aí das rodinhas que você tem aí, nossa calota Porra, ele tá mexendo parado que nem é pra mexer, velho O que esse cara tá fazendo, mano? Quer ver que não vai ter esse modelo? Não vai ter o caralho, tio Vai tomar um retorno que tá falando, vai Cadê doutor? Porra, tá escuro pra... Tem iluminação não essa mecânica, doutor? Tá, tá, tá foda, hein? É o que, doutor? Iluminação, cadê a iluminação desse lugar, doutor? É, foda, mano Porra, não tá pra ver nada, velho Não tô vendo nada aqui Porra, deixa eu ver Não tá melhor aqui? Tô vendo aqui, velho Mas tá... Mesma bosta, mano Cadê? O cara sova aí, velho Cadê as novas, doutor? Calma aí, doutor Tá passando aqui, ó A gente fala pra baixo Ah, entendi Então vai rápido, mano Vai, tio Porra, vai se trouxa, velho Aí é roda de Porsche que eu tô dando uma olhada, mano Esse carro aí Esse carro já tava na promoção Já eu comprei, tá bom Ah, pode crer, ó Caralho BMW BMW Tá passando aí, doutor Tá passando aí Pô, mas essa daí também é solta, parece, né? Tá baixando, galera Tá baixando as paradas, velho Aí tá... É como é novo Tá baixando as paradas Não tô vendo ainda Daqui a pouco eu vou ver Calma aí É o que que tá querendo botar no meu carro aí? Caralho Placa de táxi Vocês tão querendo tomar porrada, né, velho? Tá metendo louco aí Ó Isso, eu vou botar com a no meujeta Essa tem que... Cadê, mano? As rodas, tio Aquela ali preta, ficaria bonitona Acho que tem sim Qual que é a no meujeta? Sei não, tio Vou marcar essa daqui Ih, cara, aí Vai melhorar agora Vai melhorar agora Caralho, tirou a câmera daquele tamanho Deve estar largo, hein, velho Cadê, doutor? Essa roda aí ficou massa, hein, doutor Aquela branca ali, hein Essa aqui? Essa ficou maneira Mas eu vi uma lá no início Volta lá no início, doutor Lá pro iníciozão mesmo É, é, lá quando você começou Lá no início dessas rodas aqui No início das rodas nova, tio No início, deixa eu ver Aí, doutor, calma aí Bota aí Pinta isso aí, doutor, tem como? É Essa aqui mesmo, então Não, pinta ela aí, velho Vou ver se eu consigo pintar aqui, velho Fechou, então, doutor Essa daqui mesmo Pinta aí, tio Meu Deus do céu Nossa, aí sim, doutor O pretão ali, hein É, o pretão tá só Só isso mesmo, só isso mesmo Só isso mesmo, só isso mesmo Uma coisa aí, tchau Vai dar um problema Valeu, valeu Aí sim, doutor Agora depois é o outro carro ali, tá o grano O que é isso aí, doutor? Ué, por que que tá prata, porra? Não, ele não tá não, eu acho Os dois é preto, os dois é preto Ah, tá, pode crer, pode crer Cadê? Deixa eu te passar aqui, doutor, dinheiro Não, doutor, que é isso aí, tá doida, é? 700, porra Não, porra, a roda ali também, tá doida Que roda, tio? Você falou 700 Não, eu falei que a 700 era a cor, porra, tá doida? Ah, e quanto que é a roda? Você me quebra, né, doutor? Não, não Você falou 700, mano Não, eu falei que a 700 era a cor da roda Quanto que é, quanto que é tudo? Agora o resto aí é 7200, porra O resto aí É o que? 7200? 4 calotas? É a roda Diz ele que ele vai pagar, ele diz ele aqui, o cabelo azul Ele vai pagar? Vai pagar, vai pagar, vai pagar Vai pagar, vai pagar Vai pagar, vai pagar Tá com dinheiro, tá com dinheiro, deixa aí, tá com dinheiro É 19,6 Ah, pra casa do caralho, eu vou ficar pagando pra trouxa não, tio Aqueles caras tão olhando, hein, mano Esses caras tão que tão olhando ali, hein, mano Deixa eu dar um teste aqui Nossa, ficou top demais, mano Olha isso aqui, velho Nossa, mano, aqui tá de noite, velho Ficou top, hein Não dá, velho Meu carro tá muito top, velho Você não consegue nem chegar perto, velho Que isso, mano Ficou muito sinistro, velho Pera aí, pera aí Ah, e aqui tem área de teste ali dentro ali, guys Ali agora, ó Você pega um carro e pode ficar testando, tá ligado, velho? Vamos embora É top, velho O que que é? Chora no meu carro bonitão, velho Carro lixo do carioca, essa bosta fora, pô Nossa O cara chega perto, viu, velho Olha as rodas, mano, ó Cedo, combinou certinho com o carro, velho Carro de baiano, velho Carro de baiano, vai perder esse carro, velho Tá na favela, já Tá sim Ó, tá falando Carro lixo da pôrra, lá Nunca vi carro voar, pôrra Se desligou na cara Carro do cara voa, velho Só porque eu ia mendigar Bora, tem que tacar na reta aqui, velho Onde vocês estão? Só contei com o meu carro aqui Estão passando vermelho Eu já ganhei já A parada é passar debaixo da ponte Já passei primeiro Já passei pelo sinal Já ganhei já Até a praça, até a praça Não, já ganhei Quero só saber se está Ué, a praça é aqui que eu saiba, né Não, mas eu cheguei na quadra da praça, eu acho A praça é que eu saiba é aqui, velho Mano, é que louco Que? Ó, eu dou 10 mil Se não for um animal daqui da favela Tomando a bordada ali embaixo, ó 10 mil? Olha lá, olha lá Ai, meu Deus do céu, velho Olha lá, ele olhando pra nós Faz dentro, faz dentro, faz dentro Faz dentro, olha lá Ele tá de binóculosinho lá Faz dentro pra eles Oi, 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 oi 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Cara de trouxa do cara, olha lá Ai, cara Ai, sou trouxa Não consegue, né, filho? Não consegue, né Tô saindo na foto aí, tu? Que que é? É foto não, corre aí Não, olha lá, os caras olham pra nós lá Ah, tô ligado Aonde? Tinha um golfe verde lá embaixo da favela Lá embaixo? Ó, quem tava de golfe verde embaixo da favela E tem um azul aqui, olhando, mano Pode pegar cá, patrão? Calma, tem polícia aqui Tinha um golfe verde Lá embaixo? Mas você vai ter que ir lá embaixo como? Sem ninguém ver Então vai lá, vai lá, pega os dois armários Desce lá embaixo Não deixa ver não Eu tô descendo Tô descendo, tô descendo também Tem um azul aqui, parado aqui na entrada Não, era um golfe verde Fumei, tudo Então já vai logo, já vai logo O azul, esse azul aqui Deve ser dos caras do rosto Eu já vi ele aqui na favela Então manda ficar parando desse jeito aqui não Senão vai tomar rajada, hein? Deixa ele ficar parando desse jeito aqui Tem uma moto escondida que também é uma broida Acho que é uma broida Você vai ficar correndo aí, mano? Você nem pegou a arma Eu tô com um PT aqui Eu tô com a mina Aqui, ó Vem cá, vou, vem cá Eu tô armado também O que que é esse carinho alto de parada ali, mano? Você pode tentar caçar esse cara, velho Porra Ele tava aqui dentro, aqui, ó Ó, tem carro na rodovia, velho Vê se não é ele Tá na esquerda Tá passando a fonte agora Você, o outro vai liberar pela polícia A polícia tá em cima de você Cuidado, hein, mano? Tá em cima de vocês, hein, polícia, hein, ó Aí, aí, aí Mano, o carrinho azul, vê aqui Olhou e vazou, hein Fica esperto, hein, velho? Eu acho que é dos outros Ah, fica... Deixa eles ficar fazendo isso de novo Que eles vão ver Ah, é, eu preciso de uma moto, velho Era um carro verde, tem certeza? É um carro verde? Golf verde, de certeza Golf verde, ele foi aí embaixo Erra, Golf verde Lima, certeza Então a gente vai ter que ir atrás, velho Vambora E essa moto branca aí de quem? É do Chef Do Chef Ah, ele foi Vambora, vamos atrás desse cara E aí, sou trouxa, tomando batida aí, né? Tomando batida igual arrombado, né? Não, não, não Não, não, ninguém viu daqui não, né, sou trouxa Não, 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 não Os cara tá de olho em você, né? Tá, a gente também tá fazendo dedo pra esse também Metendo louco Golf verde é dos roxos, tá? Golf verde é de quem? O azul, o azul é? Não, verde também, verde também Eu vi esse golfe lá na hora da mecânica, hein, velho É que é lá mesmo A gente vai pegar esse cara lá, mano Tá metendo louco Mas eles são dos verdes Ah, foda-se Vamos pegar Ele tá metendo louco Por que ele não entrou aí? Fica rodando com parada É, por que ele ficou na porta aqui e voltou? Vou pegar PT no balão Se conhece alguém do rosto, já avisa, mano Que senão a gente vai pegar esses caras, hein? Não, eu não conheço Eu conheço o Formiga e o Escobar Eu vou dar pra eles lá Eu vou dar um toque a eles Pergunta-se a eles primeiro, tá ligado? Porque vai que não é também Vai tomar passo Ó, o telefone dele tá desligado, deve tá dormindo Vamos ver, galera, calma aí A gente vai pegar esses trouxos, tio Tô passando por debaixo da favela aqui Pra ver se eu peguei o info dele, hein? Calma aí Porque tem duas armas Você tem duas Ele tava com o Golf Verde, correto? É, um Golf Verde Lima Bem verde Lima Verde Lima? É o que? Tem foto sua lá, Lime? Ah, não Ah, não Verde Lima Vou dar uma olhada aí Eu vou dar pra salão na Golf também E na cidade, hein? Cadê? Vambora, vambora, vambora Se é só achar o do Thor Calma, pode ir aí Deixa eu vir por aqui O cara pode ser civil também, tá ligado, velho? O cara pode ser civil aí Pegando o info, pá Você já saiu? Eu já tô aqui na praça já, velho Tô dando uma olhada aqui nos carros Golf Verde Eu tô aqui na minha casa Vim pegar um pouquinho, repara Eu vou descarar minha moto, tá ligado, viu? Eu vou dar uma olhada aqui na garagem Deixa eu ver se o cara tá aqui Não tá na garagem Vambora, vambora A gente já teve que descer de novo Porque o cara ficou olhando nós lá embaixo O cara vê quem é A gente vai pegar e vai interrogar, velho Pegar e interrogar esse cara Acho que eu vou tomar uma partida Aonde? Não, tá de boa Não sei que eu ia Nada, nada, nada O cara sumiu, hein, velho Tem que ver se ele tá na mecânica também, né? Ou se ele trocou de carro Vou lá na mecânica Vou dar uma olhada Favelinha aqui Tá limpa Deixa eu ir lá na mecânica lá Garage 2, garage 2 Pegaram, vão tomar nos caras É o seguinte O que que ele vai fazer? Pegar ele e levar ele pra interrogar? Tem alguém de carro? Alguém tá sobrando aí na moto? Eu tô na moto Minha moto tem lugar Minha moto tem lugar Minha moto tem lugar A PM tá atrás dele também, velho Porra, aí ferrou, mano Nossa, aí ferrou, velho A PM tá atrás dele, velho? Tá, tá, tá Tô vendo eles abaixarem na minha frente Tá atrás Aonde? 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 Aqui, vocês na minha frente? Passou, passou Tá na antiga Benes Tá na Benes, tá na Benes A polícia tá atrás dele, velho Puta merda Olha ele aqui, olha ele aqui Tô vendo, tô vendo Oxi Caramba Cara, moleque tá dando Ó, esse carro aí tava junto com ele, esse azul, hein Tomara que pegue Esse azul tava junto, esse azul aí, hein Tava? Tava, 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 tava Ô, rapaziada, saiu uma KTM aqui, rosa Com cara de mochila preta Ele tá vestido branco e... Para esse cara da azul aí Para esse cara aí Ih, caralho, velho Vamos esperar ele no presídio lá Vamos esperar ele no presídio Aquele carro tá seguindo, velho Tu acha que ele vai meter bala na polícia também Ele é melhor pra nós, o cara Ele já mata os filhos pra nós, mas todos os caras Exatamente Vamos seguir de perto aí, fica de perto Olha, ele rodou, ele rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou Tá, abanindo, abanindo Tá, abanindo Tá, abanindo Qual foi teu informe aí que tu falou? Deixa eu ver aqui Tá no vazio, cara, rodou Acabando de sair uma KTM rosa aqui Que tava fitando Ela tá de mochila preta E camisa branca Algo assim E shorts preto, se não me engano Garage 2, garage 2 Ah, roxo Tem Roxo É os cara do roxo mesmo Eram os cara do roxo, hein Tirei foto aqui Eu vou querer saber quem é cada um, velho Os cara não explicavam Vou meter bala nesses caras tudo Vamos acabar reuniando esses caras Subiu sentido norte O que que tá subindo sentido norte? O cara que tava fitando na favela lá Que o Calopo falou Modo KTM rosa e mochila preta E ele tá com o capacete verde desenhado Onde que cê tá, Snyder? Só pegando o info Só pegando o info Só pegando o info daquele trouxa lá Acho que ele pode ter ido pro hospital pra mecânica E tem policia civil ali, mano Ó Ah, o cara da tatuagem Foi em nosso palco esse feijinho lá Ó O cara Esse cara foi aquele que tava lá na Na concessionária O cara da tatuagem Você lembra que eu falei que tava chegando? E aí? É ele mesmo Tem ali as tatuagens Tudo certinho ali Era ele mesmo Os cara do roxo E a polícia vindo atrás de mim Vai parar, eu acho Deixa eu ver Virou, virou, virou Tá de boa Ó o cara caindo aqui Ó o coquiniche Ó o porra dele Porra dele Porra dele Eita Eita porra Que isso, mano Eita Caralho, velho Tá porra, mano Doutor, esse cara aí bateu nele Esse cara aí bateu no que tava no chão ali Ô vovô, tá vindo, hein? Oi, hein, tô indo Só vou levar um rapaz aqui na garagem Só tô falando que eu vi aí Mas você bateu num cara aí, tio O cara bateu no seu carro Sei lá, tio Caralho Que porradeiro, velho Caralho A policial jogou o cara lá no canto, velho Tá porra Os cachorros do caralho, velho Tá armada, tá? Vaza, porra Tá armada, fica parada aqui Tá, entendeu Tô metendo no doido Tá, eram os caras de roxo mesmo, hein? Eu quero ver porque que o cara tava lá embaixo da nosso negócio, hein? Mas o carro verde, certeza que é de roxo? É o quê? Tem, tem Carro verde É, tudo roxo Tava tudo de roupa roxa, tudo junto Eles vão meter bala Vai meter bala, olha lá Meteu bala, sabia Tá porra Meteu bala, meteu bala Meu Deus Tá porra, velho Tá caralho, doido Eu não, tio Oxê Vai, 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 tio Que porra é essa, mano? A bala tá comendo ali, velho Eu não quero saber, não, velho Vai levar o cara pra ele Vai levar o cara pra ele Olha eu aqui, doido Oxê Que isso? Os caras tão metendo bala até em mim, velho Que isso, velho Olha isso! O cara tá metendo bala até em mim, velho Oxê Não deve ser preso, não, velho Tem que pegar o cara lá, tio Não, não Vai rajar eles agora, calma Ó, pode Tô indo pra aí, tô indo pra aí, viu? Rápido, rápido Eu tô vendo aqueles aqui Já peguei a pistola aqui Tô pegando um GTA aqui e descendo a favela Caralho, tomei ele tentando dar tiro em mim, velho As ideias dos caras, velho Ó, a bala tá comendo lá, tio Cuidado, vai chamar CRR Ó, ó É, tem isso, viu? O vô tá vazando 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 Olha lá, eles estão chegando perto do vô Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Pai do céu, velho Caralho Vô vazando lá Cadê? 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 Ele vai entrar Pegou o cara Vai botar no carro Vai, vai, vai Rápido, rápido Boa, boa, boa Ele vai botar no carro Vai botar no carro Vai vazar Boca, poca, poca Tá atrás do carro Cuidado com o vô, mula Cuidado com o vô Só tem um, só tem um Só tem um Um caiu, um caiu Um caiu Ó, Alves, vem, Alves Alguém que tá na fazela Alguém que tá na fazela Ele tá atrás ali, tá por trás Chega por trás da bala Chama médico Chama médico Ele tá atrás do coisa preto Alguém tem bandagem pra mim Nossa, eu não vou poder voltar Eu tô muito bem Olha, outro policial Só tinha deitado, mano Ele tá em pé Ele tá em pé Eu vou desmaiar na favela, velho Eu tô achando que tá chegando reforço, hein, mano Vem pra favela Eu tô aqui, eu tô aqui Vou desmaiar Rápido, rápido Mano, esses policiais de aço Essas porra Não, é os malucos que é ruim, mano Que isso, mano Eu só tô dando olhão de longe, velho Eu não tenho voo Você acha que eu vou me arriscar? Isso é o chefe, tio Eu quero só olhar, mano Eu quero ver como Eu ia fazer uma ação de coisa De atiro Vaza, 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 vaza Agora eu saio daqui Vaza, vaza, vaza Não vai dar Vaza, 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 mano Tem até civil aqui já, mano Mano Ainda bem que eu não... Na moral, deixa aqui Depois eu faço Meu amigo Foi seis caras E ninguém conseguiu derrubar um policial, mano Vou ficar bem na escadinha, gente Como que ninguém conseguiu derrubar um policial, velho? Tá de sacanagem, mano Que que é isso? Que que é isso, mano? Foi seis caras Mas ninguém conseguiu derrubar um policial, velho Ah, esses caras não morrem, não, velho Cara, só tinha dois policials Ninguém caiu, velho Tinha dois, mano Essa porra não morre, não, velho Não, eu vi Eles tomaram muita bala e não cai, não, velho Não sei o que que esse cara é, não, velho Vai, deixa Eu tô me lembrado Não, esse aí falou que ia meter bala em tudo Até agora não deu uma bala, né Eu vou desmaiar aqui na favela, velho Tem que levar ela aí, ó Tem que dar o agadão da favela lá Não, não, aí os caras vão ter Você não vai levar pra favela, não, hein, mano Vai entrar, não, tio Porque vai ter policial lá sangrando, cara Eu tô indo até pra lá já, pra dar uma olhada Pra lá no hospital Eles pegaram o cara e já botou no carro? Acho que sim Eu acho que colocaram sim, mano Tá dentro do carro o gozão, velho Mas já vazou, então, né? Não sei, não sei Pega o pé civil, eu acho Cara, os caras querem meter bala até em mim, velho Tinha nada a ver com a história, velho Oxi Cara, que moleque ruim de mira, velho Meu amigo Tem que treinar, mano De novo, velho Eu acho, velho Carai, doido Havana dele não Não, Havana não é nossa Não é nossa A gente tava roubando Havana preta tava roubando A sorte que eu ainda vi que era um voo ali, mano Não, eu chamei Samu, velho Samu tá indo aí, Samu tá indo aí Eu vou dar uma passada no hospital pra ver se vocês estão vindo pra cá, calma Bala tá com o Veno, tio Ué, ainda aí? Pra me falar que tinha saído daí, pô Não, alguém fica comigo, por favor O Óbvio O Óbvio O Óbvio Eu vou presenciar esse momento Tá, estão aqui, estão aqui no hospital Tchu 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 Tá no hospital, tá no hospital Ele já pegou a info que eu passei e foi vocês já Ele tá lá no hospital lá, os caras, hein Tem que juntar uma ganguezinha e entrar lá no hospital agora, hein Se for pra fazer o negócio Tá, tá tudo no hospital, eles estão no hospital Tem um policial do lado de fora fitando e os outros estão lá dentro Tem quanto? Tem que aproveitar agora Só tem um, velho, só tem a rota lá, só a rota Tem que ser agora, agora mesmo, velho Então, mano O idiota que acha que tá machucado Mano, vai, alguém me busca aqui, velho Não vai dar isso aqui, guys Aí você fala assim, ah, mas por que você não pega? Vou pegar nunca pistola, tio Eu tô treinando esses caras Tá vendo como é que eles são meio burros, tá ligado? Tô treinando, mano Tô andando pra lá pra cá, quero ver como é que é os tiros deles Alguém tá indo pro hospital? Tamo aqui Tem que ir lá, tá lá dentro É pra matar os caras aqui dentro? É pra matar a polícia, os tudo É pra pegar os caras de volta Mano, dá pra nós salvar o... Se a caviatura tá trancada A ideia é que a polícia tá lá dentro, hein, mula Viu, amigo, vai dar pipoco isso aí, velho Vai dar pipoco isso aí, tio Vai dar ruim pra caralho, velho Vai dar ruim pra caralho, velho Tô de boa, só aqui, velho QRS dá pra vocês terem entrado e vazar Só tem um cara lá, velho O restante tá tudo machucado Tem dois policiais lá Como? Mas todos tomaram tiro, velho Só tinha um em pé Polícia, polícia, sai daí, polícia É civil? É, é civil Nossa, o médico tá levando a... A idiota lá pro hospital Vai ser preso também Vai não, vai não Peguei a armadela É, mas ela vai ter que relatar que tomou tiro, e aí? Não, velho Ela tá no tiro Tô boa, porra Ela tava no tiro até aí Não quer ver? Meu Deus do céu É muito animal vocês, velho Carai, que bando de trouxa, na moral, guys É não, velho Tem que treinar esses caras, velho É impossível, mas foi tanta bala e ninguém derrubou um policial, velho Não dá não Calma aí, já vai Guys, eu vou lá no hospital Vou lá no hospital Vou deixar minha moto bem aqui, ó Pra ninguém ver ela, tá ligado? Que eu não posso chegar lá de moto, não Eu vou ter que chegar a pé Vou deixar minha moto longe Porque já viram minha moto, tá ligado, velho? Vambora, vambora, vambora Quero ir pro hospital, mano Vão fingir que eu vou lá me consultar Eu quero pegar a info, tá ligado? De o que que tá acontecendo lá, mano Tá dando muito tiro lá dentro, velho Tem cara de escopeta Tem uns caras lá dentro, velho Ah, caralho, velho Nossa, velho, os caras é muito burgos, velho Perda a porta, perda a porta Meu Deus, olha isso, mano É muito trouxa, mano É muito cabaço ao mesmo tempo, velho Eu quero ver o que tá acontecendo lá dentro, mano Ó, a polícia tá ali, pá Só quer ir lá me consultar, tá ligado, velho? Ó, o Golf Verde tá aqui já, pá Tchum 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 A polícia já tá me olhando Já tá me fitando Tranquilamente Tá me fitando Vai lá me abordar Não, foi direto, foi direto Foi direto Você tá ligado que tem um elevador aí Para, para, para Pum, 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 pum Vamos pro hospital, né, mano? Aqui eu não sei o que tá acontecendo no hospital, não, tio Ô, não, senhor Hospital só Nossa, é muita polícia, velho Muita polícia aqui, velho Nossa, não dá pra me avisar pra esses caras ainda Calma Pode ter cara me olhando aqui, velho Calma, calma, calma Ó, tem policial lá, mano Eu tenho que avisar aqui antes Tchum 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 Não deu pra avisar Tem um atrás de mim já Mano, tem muito cara ali dentro, velho Caralho, doido Tem muito, velho Como que esses caras, nossa, velho Conseguiram errar tanto tiro em dois policial, velho Não dá pra me falar não, velho Olha os caras aqui Doutor, precisou de um remédio, doutor Tem muito aí na frente Calma aí, gente Pera aí, mas tá aqui na rua Tem um policial caído ali, ó De boa, tem um policial ali caído Cadê os caras daqui? Já vazou já, né? Os caras nossos já não tá mais aqui não, velho Que isso, que isso? O cara nem que tá de uniforme tá armadão ali, velho Meu céu, o que foi isso, cara? Olha isso, olha isso, olha isso Tá maluco Esses caras aqui a gente vai ter que pegar depois, velho Vou ter que dar uma limpa pros caras aqui, galera Calma, já peguei info que não tem ninguém mais aqui dentro Eu tô ligado, velho É, ouça, velho É, doutor, vai cuidar de nós aí Como é que é o nosso? Tem um na minha direita e outro na minha esquerda Tá de boa, tá de boa, eu peguei info aqui dentro Foda, velho, cara ali Policial disfarçado Tá de boa, tem uns caras azul aqui armado Tranquilo, já peguei info, já peguei info O vozão tá bem ali que eu já vi Mano, eu vou sair, velho Tranquilo Então de capacete aqui Eita porra, tá todo mundo tomando uma bordada aqui, tio Porra, não dá pra me passar cal ainda Olha os caras lá do outro lado também vendo, ó Lá da favela aqueles outros dois lá do outro lado Matei um, matei um, velho Mano, a parada é a seguinte Tá lotado de polícia aí dentro Tem mais um, mas tem mais um Tem muita polícia aí, mano Muita Boa, 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 boa Mete o pé, mete o pé Muita O vozão tá lá algemado Tá porra O vozão tá lá dentro algemado Vem, 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 vem Caralho, velho, os caras tão metendo bala lá dentro, tio Então, nós saiu aqui, hein Por onde, por onde você saiu? Nós saiu com o elevador Eu achei o elevador certo e vazei Eu vou tentar pegar vocês de moto Ou vocês já estão de moto? Tô aqui na favela Tô chegando Você já tá na favela? Tô chegando aqui Caralho, esse cara é rápido, hein, tio Que isso, velho Tá, levou mais dois, conseguiu? Levei mais dois Onde que eles estavam? Tava procurando nós lá em cima, lá Boa, boa, boa Foi três Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu pegar minha motinha aqui e vazar, tio Vambora Mano, que porra que aconteceu, velho E agora eu não tô entendendo, velho Tava muito cheio de polícia Toda, toda essa sala, tudo corredor Tão tudo lotado Eu acho que foi todo mundo, né? Sim, sim, tá muito cheio lá dentro Entrar lá dentro tem que ser muito louco, velho Os caras deu tiro de 12 mesmo, velho Caralho, velho A tiro de 12 é a entrada de fuzil, mano Deu sorte que eu fui lá só olhar, velho Voltar pra favela aqui, mano Vamos ver o que aconteceu Se eu reuni essa informação, velho Mano, eu tenho catado o vô ali no bagulho, velho Se eu tivesse chegado assim, vira ser muito GG Ah, não, não, não Não mete esse louco, não, velho Que vocês erraram 39 tiros em dois policial, porra Eu tava sem arma, velho Eu tava sem arma, velho Dois policial tomando vários tiros lá Ninguém acertava o tiro, velho Ah, cabeça de ato Trouxa, lixo, velho Na mira, você é doido Fazer, eu tô passando É, o pai chegou na favela aí Fazer, não É, então eu saio aí, pai Ué, conseguiu fugir, pô? Eu vi seu carro ali Conseguiu fugir? Carro? Fugir? Boa, boa Então tá tranquilo Tá, eu tô dando uma olhada aqui em vocês, mano Passa metendo bala ali naquela parede Pra eles ficarem alertas Tem que ser rápido, hein Tem duas viaturas que estão saindo da IE Passando aqui pela praça Ih, já... É, saiu duas civil aqui, mano Cuidado aí, hein Calma, relaxa, vai meter o pipoca e vai vazar É, mete o pipoca e vai na direção da outra favela, tá ligado? Estão passando pelo hospital antigo Vai, caralho, tem que ser rápido, mano Que talvez eles não tenham na nossa favela Espera no calop e o... Favela, indo pra favela Certeza? A gente vai passar por Candra Cera à direita Vai subir a principal É, então Vamos meter bala lá Pô, quando o cara vai ser apreendido é na DP da praça, certo? Só pra confirmar Ó, os caras estão metendo bala lá, tio Tá bom, tá bom Descarregou a arma Faltou cinco bala E o outro aí que eu mandei metralhar? Demorou demais Porra, tá de sacanagem, velho Quem é esse golfe preto aqui na subida da favela? Todo lacrado Será que eles levaram? Já levaram, né O voo pra polícia lá Pra da DP, né Presídio Aqueles dois carros da civil Mas acho que já teve que ter uma barreira da outra polícia lá na delegacia É, então Não dá nem pra resgatar A civil vai querer entrar na favela aí, hein Tô vendo ela, ela tá em cima Tá, tá, tá Eu tava aqui atrás Ela tá aí, ela tá aí Eu tô vendo, hein Cuidado, hein Ela vai entrar Mataram fumaça Aonde? Cadê? Na DP, na DP O fumaça foi botar fogo nos carros e não deu certo não Meu amigo, que burro, velho A polícia tá lá dentro da favela, hein Dentro da favela já, eu acho Tá na favela? Já, já Acho que ele já tá lá dentro Ela tava lá na parte de cima Eu tava lá encostada Eu tô aqui na favela de morador É, então Mas ela tá aí, tio Cuidado ali, hein Caralho, a polícia vai entrar aqui Mas agora é foda, velho Ah, a PTR tá no campinho Tá no 10 mil 10 mil Entrou, entrou Tá, só uma ali, ó Tá estacionada Tá estacionada Ih, eu acho que vai verificar a casa do vô ainda, não Hum, acho que sim Puta, mano Pior, hein, mano Mas eu moro aqui embaixo, pô Eu moro aqui embaixo, na terra Mano, é a casa de... Ah, é dos roxos, do roxo Puta, tinha roxo lá, mano Foi preso Meu, pai Pô, tem uns malucos aqui parece que é de civil fritando Nossa, calma Calma, calma Não dá tiro que eu tô achando que é dos roxos, velho Não tem de nada, não Aqui, não mostra nada na favela, não Vem de nada, vem de nada Dá uma pausa aí É, fica de sorte de morador, velho Ó, tem polícia no campo, polícia no campo Civil no campo, civil no campo Eu vou ficar aqui dentro do barraco Se tiver armado, velho De um fuzil Vai descarregar esses caras, tio Ih, é foda, mano Eu vou ter que entrar lá, velho Sei, sei, ali perto do carro Meu chefe Ele está vazando do mesmo jeito da última vez, viu, certo? Tenho ligado Eles estão entrando na casa dos caras do roxo Eu vou mandar todo um desses porra vazar da favela, hein Exatamente Já tô falando, hein Já é segunda vez já que esses merda faz isso Se liga, eu vou chegar ali e vou conversar com os polícia ali normalmente Só pra eu ver alguma coisa ali Tô esperando aqui, tô esperando aqui, lá no equilíbrio, onde eu parei a minha filha Vou fazer essa porra aí, vou ficar de boa Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver aqui, pá Esse cara é tudo de preto aí, mano Quem é essa porra de bicicleta? E aí, irmão, tranquilo? Oi Tranquilo, tranquilo E aí, mano É o que? E aí Passando as calas aí? O que? Tá passando as calas pros caras? Fumaça vai fazer a mesma coisa e se lascar Tá, mas o fumaça é burro pra carai Tranquilo, irmão, tranquilo A parada vai ficar louca pro seu lado O cara de camisa do Brasil tá passando a cala pra polícia, hein Eu vi, hein Camisa azul aí, ó Já fica a fita esse trouxa aí Quem que tá correndo? Quem que tá correndo na rua? A polícia vazou, velho Aê, quem que conhece os caras da roxa? Quem conhece? Eu tenho o número dos caras, velho O líder aparecer manda brotar aqui, mano Tem um dia pra botar o pé aqui, mano Se não eu vou atrás de cada um deles, velho Já fica avisado Se não brotar aqui eu vou atrás de cada um, mano Porra, parece que é palhaço, porra Toda hora Trazendo polícia pra cá, mano Isso aí não é por causa nossa não, mano É deles Porra, acho que eles são de saco, velho Eu já fui embora já, velho Vou pegar todos eles Vou dar uma pipoca na cabeça de cada um, mano Já pode ligar e já manda vir hoje aqui, mano Já Que horas? Agora? Agora, agora Vamos resolver essa parada aqui agora, então Vamos ver, mano Salve, pai Fala aí, tranquilo, mano? Ele tá meio louco falando sozinho aqui, velho Calma aí, vai de... Calma aí, tranquila E aí, como é que é o negócio aí? Vocês são o quê? Chefe? Como é que é o negócio? Eu sou sub Eu sou sub, né? Tranquilo A gente vai ter que resolver uns negócios aí, mano Tá dando ruim isso aí, hein Vocês morando aqui nessa parada, velho O que que deu aí, pai? Primeiramente um carro verde de vocês Um Golf Quem é que tem carro Golf verde aí? É o Novato Tá, o Novato foi lá na área de baixo lá Que é proibido de ir, mano Foi lá embaixo lá Ficou rodeando lá embaixo, mano Ah, não, não É o seguinte Pode ficar aqui Ali Teve Probleminha na voz dele Na visão dele aí Não sei se Já teve Tal da limbose E foi parar lá embaixo A gente tava tentando achar a saída E foi depois do HP Tava junto aí Que eu tava parado no Golf E as outras Aqui na... Na beirada aqui É outra parada, mano Cês tão parando o carro aqui toda hora, mano Vido fechado, fechado Ninguém dá pra saber quem tá ali dentro não, velho Cês tem que entrar, mano E avisar que é vocês, tá ligado? Porque senão fica ruim pra nós, né? Sempre quando mais vai entrar e pra lá vai Toda hora tem um carro azul parado aqui na frente, porra De vidro fechado, velho Aí fica difícil pra nós, né, velho É um confezu, mano É um confezu, mano É eu, é eu É eu que parou Então, aí tá difícil, porra Quem vai saber quem tá dentro da parada ali Ficando toda hora Parece que tá fitando, velho Olha, nós viemos aí procurar vocês Cês não estavam, né? Quem vindo aqui dentro tem que botar do carro ali Não, não, mano Nesse não é agora não É toda hora, mano Tá acontecendo isso, velho Toda hora Parece que tá rodeando a favela Toda hora E isso aí nem muito não Agora é o pior, mano Já é segunda vez que cês tão trazendo polícia pra cá, velho Trazendo polícia? É, cês trouxeram polícia pra cá agora, porra Civil Investigou alguém de vocês aí E fez busca na casa de vocês, mano Na casa de nós já fizeram busca de todos Sim, ali, ó Ali atrás ali, ó Alguém que mora naquela região ali, ó Foi agora Tem nem 15 minutos ali, ó Eles vieram bem aqui Exatamente Mas eles estavam longe, né? Sim, sim Tinha uns cara a ser olhido, velho Já não é a primeira vez, né? É, e não é a primeira vez, não, mano Aí eu nem moro aqui, pra não falar a verdade de cê Já teve dois nossos presos aí Pô, tem que ver quem mora aqui Ver quem foi preso aí de vocês agora, mano O cara foi preso, certamente, mano Que trouxeram o cara pra cá, porra Busca e apreensão É, um dos nossos foi preso, mas foi por causa de fuga Ah, então Vieram aqui fazer busca aqui, mano Na casa do cara aqui Nosso, nenhum nosso mora ali, velho Nenhum Nós moramos tudo aqui pra dentro Porque fizeram busca e apreensão já em nós tudo, tá ligado? Só que nenhum vieram aqui Esqueceram de vir na casa daqui Então, mas vieram duas vezes aqui Agora é por causa de vocês, mano Vai ter que ver isso aí, mano Vocês tem que dar um jeito aí, velho Toda hora tá vindo polícia aqui, velho Vem de tudo aí, sem BO mesmo Ah, isso é com vocês, mano O negócio é não trazer polícia pra cá mais, velho Aí não dá, né? É isso, é isso É só conversar o chefe aí Vê quem mora ali, mano Dá um jeito aí, filho Como eu falei, tipo assim Tá dura Aí quem tem em casa aqui Tinha que falar, entendeu? Exatamente Pelo objetivo Se vocês avisassem a gente aqui, né, pô A última vez aí teve da gente preso aqui, entendeu? A última vez que eu fui pego foi no HP Eu nem sabia Nem imaginava que eu tinha busca príncipe Foi todo mundo pego de surpresa Entendi, entendi Mas só vê isso aí com o seu chefe aí, mano Vê quem é o cara aí Que mora ali atrás Vê aí, mano O cara tá trazendo polícia pra cá toda hora Vai dar certo isso aí, não, velho Deixa eu te falar Vocês tem uns Golf, não tem não? Os MK? Temos, temos Tem, eu já falei do Golf já com eles Já falei, já Um probleminha técnico aí, mano Tá de boa Tá tranquilo, então, irmão Só avisa lá pro seu chefe lá, irmão Com essa parada aí O caso do avião não resolve essa fitra De boa, mano Porra Estrasão do lado dos outros, mano Parece que é doido Já peguei uma caixa Já botei no peito aqui Que ia dar uma até bala Se fosse, metesse o louco Vambora Vambora, vambora, mano Tá doido, velho Pô, mas que lugarzinho é esse aqui, hein, velho É, só pra quem sabe dirigir, entendeu? Então, é o seguinte É que esse cara tava fitando aí, velho Eu tô achando que esse cara era civil, hein Que tava passando aqui, hein Ele tava de machado Será? Aí eu meti o louco pra cima dele, tá ligado? Ele ficou de boa É, coisado, tio Ele tá fitando Acabei de achar maluco de Brasil Ele tá só rodeando a favela de pé Ainda? Aquele cara do Brasil? É na favela não, pô Não, não, não Mas é ele ainda aí na favela? É rodeando? Não tem como ele ter chegado lá Ele tá de bicho Calma aí, porra É o cara ainda rodeando Camilo do Brasil, cabeça sem vermelha? Não, cara, ele fugiu aquela hora de pé Agora ele tá rodeando aqui de novo Ué, mano A PH já era, tio Já sabe É o cara que eu falei Que tava com o celular na mão Aí, quem tá com a semente aí, velho? E tá porra Matei ele, já tá porra Só que eu dei muita bala nele A arma dispara muito, velho Você matou dentro da favela, já? Foi, mano Tu trouxa, mano Ele não queria vir, não Ai, ai Eu não ia disparar, não Pô Eu ia falar com o carro Você tá metendo o doido, mano Meu parte do céu Mas o que você fez aí? Vou escondar o corpo dele, velho Você vai querer vir aqui, não Tá velho Traz a semente Quem tá com a semente vem pra ilha Já tá aqui Não, não, não Se você fizer isso aqui Você nem vem mais pra cá, não Que eu dou uma bala na sua cabeça Esse maluco aqui Ele só tinha um rádio Você não veio com esse papo, não Falei pra você ir lá comprar a parada Ei, esse maluco aqui só tinha um rádio É, você Aqui, velho O paizão, não era, não? Você Você Ah, não, velho Eu falei ainda Que vocês dois sabem do carro Falei que é pra vir pra cá Ah, não, velho Com a semente, mano Eu tava vindo com um esquisito aqui É até um fusion, velho Não cabe semente aqui, não Eu vou dar 10 minutos sem trazer a semente aqui, mano É pra você aprender a ouvir Que eu falei E foi três vezes isso 10 minutos pra trazer aqui a semente Por que você tá me seguindo, caralho? Eu quero aprender, pô Quer aprender o que, sua rombada? Você já tava aqui plantando Não mete louco, não Eu nunca plantei aqui, não Nunca plantou Que é minha, hein Só botar um negócio aqui dentro aqui, ó Deixa aqui dentro desse barrilzinho aqui E deixa crescer agora, ó Aí, ó, pronto, ó É, mas você nem colocou aqui Botei a semente ali, pô Você é cego? Eu sou Vou botar aqui mais Vou ficar aí antes de trabalhar aí, tá ligado? Se você não botar, mas eu vou te dar um retão no seu olho, velho Vai logo, hein Você vai ficar olhando Então demorou e tal Fica aí olhando Fica olhando Mano, eu vou começar a dar bala nesses moleque, velho Bora, rapaziada Volta rápido, velho Deixa eu ver se tá crescendo aqui Já tá de boa Aqui já tá crescendo também Tem mais nenhuma pra cá, velho Já pegaram todos já, mano Tá louco, velho Tem mais um aqui por aqui, certeza Cadê, cadê, cadê? Mano, cadê as vasilhinhas, velho? Ali, ali, ali Achei, achei, achei aqui, ó Vamos plantar aqui dentro Vou plantar dez, velho Vou plantar dez aqui Vou mostrar porque tem gente que gosta de ver tudo, né, mano? Eu faço vídeo pra quem gosta de ver, mano Ah, quer? Tá repetido Ah, vai pra cá do caralho, tio Só se eu não ver Sai daqui, porra Tá roubando o quê? Você é trouxa? Tá lerdo, caralho Deixa eu botar o negócio aqui Pronto, pronto Deixa eu botar mais um pouquinho aqui Tá chiquitã, chiquitã, tã, tã, tã Caralho, esse aqui vai demorar aí, velho Vai ficar a noite, vai ficar a dia Daqui a pouco a gente vai tomar bordada Que que é, moleque? Tem que dar dinheiro Tem que dar dinheiro Você acha que eu não sei que você ia tá fazendo isso aqui não, irmão? É Já tem informação de vocês aqui, já, irmão Eu quero ligar o Jacho O que vocês tão fazendo aí? Os moleques tão fazendo caixa dois, tá ligado, velho? Já recebi cálculo que esses bichos tão fazendo caixa dois Eu vou dar uma bala pra eu descobrir Que que é? Tá plantando bem, hein? Tem nenhuma aí pra tentar plantar aqui Tô no meio da ponte Ué, não te deram, não? Não, me deram, não Ué? O que chegou aqui, mano? Acho que tem uma buzina aqui, sei lá Chegou dois carros aí, velho, cuida aí Ih, cuidado aí, hein? Cuidado aí, dois carros aí, mano Tô de boa Ué, eu tô armado aqui não, tio Cuidado aí, Alvo Cuidado aí, quem tá armado aí? Toma cuidado, mano Os que tão armados não é pra plantar, mano Quem tá armado fica protegendo, velho Eu tô aqui na ponte, tô aqui na ponte Na ponte? Que que você tá fazendo na ponte, moleque? O idiota caiu do carro Ah, tá de sacanagem, velho Pera aí, mano Vocês plantam rápido aí Tem que plantar, velho Tem que plantar, velho Tem que fazer, não Nossa, é muito moleque burro, mano Aqui, velho Não tem como, não, velho É sempre da merda, mano É muito cabacice pra um lugar só, velho Plantar rapidinho Tá, vou ficar na vigia aqui Quem tá vazio aí pra me preparar pra pegar o que eu tô aqui? Acho que já plantamos bastante, mano Agora, vamos ver Plantei um monte ali pra cima ali, hein Tem gente aqui? Onde, 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 onde? Na parte de cima aqui Nossa, tia, vamo ver quem que tá querendo fazer o que Tem cara aqui em cima aqui, velho Na parte de cima Parou o carro aqui, velho Dois carros Se liga aí Segurança, cadê a segurança? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma aí Cadê você? Calma, caralho Cadê? Tô em cima, tô em cima Tô em cima Tá em cima qual cima, caralho? Tá em cima, tá em cima Tá em cima, tá em cima É em cima geralmente Ué, tá em cima em vários lugares É em cima pra baixo É uma rua aqui, mano Desliga o motor do carro Desliga o motor do carro Desliga o farol pra não chamar a atenção Deixa eu ver Deixa eu ver Tem uns caras aqui, velho Deixa eu sorrir Tô escutando o carro Tô escutando o carro Tá limpo, tá limpo, boy Sem sentar lá na estrada aqui os carros É a passagem dos caras aí Terminar a mochila lá Parece que eu vi eles parando o carro, velho Vou ver Olha de cima aí Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se não tem ninguém aqui Que eu vi ele parando aqui, tá ligado, velho Ah, mano, tem umas aqui em cima, velho Que tá 26% só, velho Bagulho Qualidade Vazou, vazou, tá aqui não Caralho, tá demorando demais, cara Pra colher o negócio, mano Concentra em umas, cara Depois faz as outras, tá ligado Que isso, velho Não cresce as paradas lá não, velho Vambora, galera Vambora 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 Tá crescendo aqui já, tio Vão pegando aqui, guys Nossa, tá demorando demais, meu Deus do céu, velho Nossa, isso aqui é muito ouço Vamos vender a... Parada é o seguinte Apareceu lá, vende a 30 mil, velho Essa porra aqui Tropical, tá ligado Mas aí o pessoal não vai querer comprar hoje, tia Por quê, velho Ah, fica de relíquia Não vem até o ato aqui, não Será? Eita porra Mas aí, patrão Você sabe mais ou menos quanto de lucro que a pessoa vai ganhar aí dessa parada? Vem aí Se vender a 30 é zero Vão pegando aqui Olha o barulho de pneu, o pneu cantando aí Deixa eu ver aqui, de boa Aqui tem 93 Aqui tem 96 E que essa quer pegar minha planta aí, irmão? Quem plantou aqui foi eu, tio Tudo em sequência eu plantei, irmão Tá metendo o louco aí, tia Não sei o que você tá fazendo aí Se pegar minha planta aí, eu bagulho Se pegar minha planta aí, não vai ficar doido, tio Oxi Vou pegar minha planta aí, velho Sei nem Sei nem que você tá coisando aí, tia Se pegar minha planta aí Vai pegar minha planta aí Vai, 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 vai Vai na cidade lá, mano Vou ter que ir na cidade Vai na cidade o que, tio? E esse carro seu? Tá da hora, mano Tô... Tô com sangramento Ah, idiota, pô Testa... Pô, você é jovenzinha, pô? Você tá sabendo da hora? Pega aí, tio Pega aí Pega aí Não, descorra aqui Vai com o meu, vai com o meu Não, 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 não Deixa eu pegar aqui essa plantinha aqui também Vai, vai logo, isso Vai, porra Aí vamos colher aqui, de boa Mano, isso aqui vai demorar um pouquinho Volto com vocês quando terminar, velho Eu já tô pensando Tem que deixar esse troço pra trás, velho Tanto trabalho que dá isso aqui, velho Alguém me ajuda Tô com o braço quebrado Eu tô vendo Tô com o braço quebrado Socorro Tô com o braço quebrado Ajuda aí Valeu, valeu, valeu Bora, guys Pegamos tudo, hein Pegamos tudo, mano Tem mais de 239 milhões de folhas aqui, velho Espera aí, mula Oxi, cadê? Eu tô no rádio ainda não, velho Cadê? Espera aí, mula Oxi Tá metendo um pé, caralho Vai lá, vai lá, vai lá Cadê? 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 Cadê a vanzinha? Nossa, essa vanzinha vai dar osso, guys Tem 200 e não sei quantos mil aqui dentro, velho De folha E essa mula aqui, meu Deus, velho Isso vai dar ruim, mano Vai É lógico Você já quebrou a van já, mano Você não precisa ter dúvida, mano Ué, mano, eu quis tirar a de lá, mano Vai, vai, tio Entra aí, mula Entra aí, velho Ué, ué, ué Ué, ué, ué Entra aí, porra Chama o trouxa aí que ele tá aí, mano Pra te pegar, cadê ele? Carrega ele, mano Vem aí, ô paizão Pegar o cara aqui, velho Ah, já pegou Já era, já era Vambora, vambora Há muita chance dessa droga aqui quebrar no meio do caminho, velho Que o motorista aqui é muito ruim, velho Posso ter certeza aqui, velho Ele tá no P1, não tá, dele Pô, ele vai quebrar, gente É especial de prepara kit aí, velho Não tem aqui Mano, como é que a gente vai levar isso aqui, velho O paizinho tá na... Cadê, cadê o carro lá, o paizinho? Vem, vem Vai ter que vir Como é que você vai consertar? Você tem aí? Cadê o meu carro? Não tava aí não, velho Pô, ele tem aqui a parada pra consertar o carro Porra, deixa quieto, deixa quieto Porra, tá com o negócio todo quebrado aí, porra É, mano, o bagulho é esse Mas vai quebrar mais, hein? E esse Fuscão, esse Fuscão passou aí Quem é quem é esse Fuscão? Sou eu Vai tomar um retão, o idiota O Fuscão é de idiota, velho Pela barba aí, viu, patrão Pela barba Pela barba É melhor, né, mano Eu já falei, mano Quando você estiver por aqui usa máscara, tá ligado, velho É, então Mas é porque eu me sinto mais sem máscara, tá ligado? Pode crer, pode crer Eu, eu Boa, boa, caralho Esse kit seu é bom, hein? Tinha até uma porta dentro Para, mano Fica aqui É o ônibus Cuidado aí, Fuscão é carro de idiota, hein? Fica esperto, hein? Vou pegar agora Não, mas eu tenho que proteger agora Que armado Deixa a arma nessa mão dessas porra aí, não, velho Tudo ruim de mira, vambora, vambora Vai, vai Eu não sei pra que vocês usam arma, pô Vocês ficaram lá brincando com a polícia acertando uma bala Vambora Você quer dirigir pra eu atirar? Qual foi? Não, vai embora, vai Ah, você quer que eu dirija? É, pra eu atirar, pô Demorou, para aí, para então Se eu tivesse participado, nós tínhamos resgatado o voo Vou na frente, vou na frente Vou na frente Vambora Meu Deus do céu, aqueles moleque ruim de tiro do carai, velho Vambora Vai, atrasa alguém, né? Tem que levar vocês pro local pra treinar tiro de novo, velho Nossa, me tem condição não Isso é muito ruim, velho É sério mesmo, não resgatou o voo porque não acertou o policial Cara, tinha dois policiais, vocês erraram 208 tiros e acertou tudo no voo, velho Não, não, não A gente matou dois e o terceiro não morria Matou ninguém não, na hora que vocês tinham que pegar alguém lá, vocês não pegaram Que só tinha dois policiais Só tinha dois policiais perto da favela, vocês deixaram chegar os caras Tem tudo filmado, gravado e vocês dando tiro no voo, tem tudo gravado Não tem condição não, gente? Não tem condição não Parecia até que vocês eram de outra favela, dando tiro nos caras da nossa favela Não, não Isso tá da ruim, velho Acho que isso aqui da ruim é muito grande, velho Mas você tá olhando lá no final, não é aqui no começo não Não, mas aí no início o máximo que tinha que me lembra era um cara que foi aí para de mochila Não, 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 mas vai lá pro final olhar, mano Vou proteger a carga, tá? Tá de boa Se você desce, corre, irmão, não se rende, corre Não, lógico Não, não se rende Só de roubar o cara do gás não, mano, vem embora, porra Ele tava chutando Vem pra que que eu chutar o carro do gás? Tá trabalhando isso, porra Tem tudo que são chutar o carro A gente alataria tá forte ali pra chutar Chuta esse fusca de bosta aí, ó Que coisa que faz pra carai, velho Chuta esse fusca de bosta aí, velho Chuta esse fusca de bosta Cuidado aí, mano, tem muita coisa aqui pra perder, hein, mano Muitas horas e dias aqui Quero saber qual vai ser a pessoa que vai na level lá pra processar o resto aí, velho É tu, velho, tu mesmo, sozinho Já tem todo mundo na mente do bagulho, vou deixar Já tá organizado Quem não ficou na ilha ali, no plantio, vai pra lá Boa, boa Snyder Qual foi? Eu não vi você lá, não Eu não vi você Eu não vi você Fusca de idiota, velho Que porcaria, velho Joga essa bosta fora, mano Vai gravar aqui que eu vou agitar Se parar na minha frente eu vou atropelar, velho Vou falar logo, hein Não para não, tio Eu vou falar reto Cara, a gente tá perdendo pro Fusca, mas que carro idiota é esse também, velho Também não faço ideia, irmão Ele tá achando que eu vou parar mesmo, velho Ele tá achando que eu vou parar Posso não? Posso não? Vai quebrar Eu não vou parar não, velho Se parar na sua vã, fodeu, irmão Não, ele vai ter que dar todo o dinheiro que ele tem Se a gente perder essa carga Vambora, vambora Chegando aqui na favelinha Tá tudo tranquilinho Deu pra pegar tudo E esse carro tombado aí, velho É um taxi Táxi? Tá bom Isso é bração É o vô que é o dono desse taxi? Deve ser, velho Se ele já foi solto, deve É mesmo, né? Caraca, tem que visitar lá Por que você tá com esses fuscas aí, mano? Eita, eu tava com um ano com o fusca Agora eu tava gostando do fusca Pronto, pronto Só descarregar aí Já preparar o... Mano, que poça de fusca é esse, velho? Tá invejando, né? Que merda é essa, velho? Caramba, mano É o melhor fusca que eu já vi na minha ave Melhor fusca? O bicho tá todo com a rota toda pra baixo, mano Opa, tem que dar uma volta Olha isso, velho A gente vai chutar seu c... Que isso, velho? Eu tenho medo de encostar nisso aqui e quebrar, porra Não, oxe, qual foi, Pat? Eu entro aí Vai ver um carro aí de... Entra lá, quero ver então Vai lá, vai lá Vai ver de quem entende É o carro de patrão aí, de verdade Olha aí, tá quebrando à toa Quebrou à toa, tá quebrando à toa Eu vou buscar lá, vou mostrar pro chefe aí Que o chefe é entendedor de carro, né? Não quero carro de trouxa aqui não, mano Só vai descarregar essa parada aí logo aí, ó Vou botar lá dentro, lá Então é isso aí, galera Espero que você gostar do vídeo Deixa aquele like, escreve no canal Ativa o sininho Carrão esse aqui, mano Porra, que carrão do caralho, velho Uma Mercedes misturada com não sei o que, mano Os caras tão quebrando tudo aqui, velho Porra, velho Vou começar a dar tiro nessas postas de carro Olha isso, velho O carro é que tá quebrando barato dele, hein Carro de idiota da porra Joga isso fora, mano Caralho, confuso que empina, velho Aí, cai lá embaixo Boa, boa Eu vi, hein Eu vi, hein Eu vi, eu vi Eu vi Ele bateu de proposta, mano Faltou dois, três, cara Para de... Caralho É isso aí, valeu Falou, até o próximo vídeo E fui Bora Música 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 Música